Música Música Ei, 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 é o Trapalhão Esta é uma viagem de humor e música O astro principal é o Trapalhão, líder desta turma gozadíssima E também estrelando este show, o Pachderm de Mil Faces, Elefantástico Juntamente com três fantasmas engraçados, numa série de aventuras assustadoras São eles, os incríveis Treme Treme, Agitado e Redondo Vamos vê-los juntos neste show sensacional Ei, é o Trapalhão! O Trapalhão tem O Trapa é o maior Aquele passe era pra você, Trapa, o que aconteceu? O Estrela pulou em mim por trás e roubou a bola, ô cara E não é só isso que ele vai roubar É, acabamos de descobrir que ele vai disputar com você a presidência do Grêmio E o Sancho e o Gelo tá apoiando ele Calma aí, meninas, Estrela não terá chance nenhuma contra o Trapalhão aqui O Trapa é o homem do fogo Falou, chamada É, mas se o Sancho já é o chefe da campanha do Estrela, nós vamos precisar de ajuda Ei, e se nós, garotas, nos juntarmos à campanha e fizermos uma... Olha aí, ô Chuchu, muito obrigadinho Mas política é trabalho pra homem, tá sabendo? Vamos lá, ô rapaz Trabalho de homem, hã? É, isso é que nós queremos Olha aí, ô pesado, você é meu chefe de campanha, não é? Então diz aí algumas boas ideias, ô malandro A primeira coisa é que todos conheçam o seu nome, ô Trapa Olha aí, ô, todos conhecem o nome do Trapa Leão já Corta essa, cara Quero dizer, precisam saber que você está concorrendo pra presidente do Grêmio O que é que a gente vai fazer primeiro? É, qual é, qual é? Quem foi que apagou a luz? E agora o novo presidente por grande margem de votos É, naturalmente, é melhor ir até lá pro discurso da vitória A vencedora, escolhida por maioria de votos Por todas as garotas da escola É Chuchu Obrigado, meus leais amigos E com isso, eu vou dizer mais Chuchu Meus parabéns, Chuchu Você será uma ótima presidente Verdadeiramente Obrigada, eu posso ser a presidente Mas você será sempre o rei Viva, 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 viva Transcrição e Legendas Pedro Negri